Tá achando que pescaria é fácil, né moça? Aí tamo chegando perto do açude, mas tá difícil hoje Chuvoso, não é doido pra bater uma artificialzinha? O negócio não tá muito favorável com nós Vamos tentar, né? Vamos ver o que que dá Difícil de chegar no açude hoje Só espero que os teus farinhos não sejam forçados Se não precisar eu vou apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Tamo chegando nosso dia Tamo chegando Vamos ver como é que tá as traíra Aô, traíra Choveu bem aqui, ó Tem até rastro aqui de capivara Aqui, ó Olha a porcada passou aqui, ó Olha a javalizada ali, ó Olha lá Aô Tamo chegando Tamo chegando Chegando o açude, chegando Não vai sair a pescaria, então Aí o açudei, ó Tamo chegando devagarzinho Vou mostrar pra vocês o açude aqui Deixa eu passar um pouquinho mais à frente aqui Mostra preciso açude aqui Aia, aradinhada Ago, mectaúe Aos rebolch Aia Deu certo Agora pescar Aia, aradinhada